Oi pessoal, hoje nós vamos de Goslem, uma delícia da culinária turca. Um prato bem simples, mas muito apreciado por todos. Vamos aprender como faz essa simplicidade saborosa? Vamos lá então! A nossa receitinha turca começa com iogurte grego. 220 ml de iogurte grego, meia colher de chá de sal. Misture bem esses dois ingredientes e acrescente 250 gramas de farinha. Aquela farinha já com fermento, tá bom? Coloque a farinha em duas vezes para ficar mais fácil de mexer. Agora mãos na massa. Com as suas mãos você vai sovar a massa até ela ficar bem homogênea, lisinha. Então você cobre e deixa crescer por 15 minutos, tá? Enquanto ela está crescendo lá, a gente vai preparar os ingredientes para o recheio. Nós vamos fazer quatro porções. Para quatro porções você vai precisar mais ou menos de umas três xícaras de espinafre sem ser cozido, tá? Cru, picadinhos assim. E uma xícara de queijo feta raladinho. Como são quatro porções, nós vamos dividir a nossa massa, que já está crescida, bonita, em quatro partes. Cada parte nós vamos fazer um goslame. E vai ser um goslame grande, tá? Um goslame assim que dá para matar a fome. Ele é muito gostoso, você come com muita facilidade. E você vai esticar a massa com um rolo de massa, dessa forma aqui, bem esticadinho, até ficar quase transparente. Que já está quase, olha lá. Assim, fina desse jeito, olha. Ela fica quase transparente. É só colocar o espinafre sobre a massa, deixar a metade separada, porque você vai dobrar depois essa massa sobre o espinafre. Salpicar o seu feta, cheese, sobre o espinafre. Um pouquinho de pimenta. Não coloque sal, porque o feta já é bem forte. E um fiozinho de azeite por cima. Agora a gente dobra a massa sobre, faz como se fosse um grande pastel. Aperta dos lados para ficar bem grudadinho. E depois, com a ajuda de um garfo, a gente vai fechar melhor ainda. Ainda todo mundo sabe como fazer isso. É como se fizesse um pastel. Põe um fiozinho de azeite na frigideira. Opa, acho que foi um pouquinho demais, mas não faz mal. Vai ficar bom do mesmo jeito. E vamos fritar nosso Go Slam nessa frigideira. Ele vai ficar fritando até ficar douradinho, quase marrom embaixo. Aí você vira e volta para a frigideira para fazer o mesmo processo do outro lado do Go Slam. Assim, uau! Well done, Maggie! Olha só que bonito que ele ficou. Agora ele frita do outro lado. Vai ficar do mesmo jeito, com a mesma corzinha. E pronto! Já está pronto o nosso Go Slam. É só isso. Olha aí, é assim. Hum, agora é só colocar no prato e saborear essa delícia simples de tudo, mas deliciosa. Maggie, corta nosso Go Slam para ver como que ficou por dentro. Vamos ver. Ai, deve estar uma delícia esse queijinho derretido junto com esse espinafre. Olha só, pessoal. Hum, é assim que fica. Agora só falta um limãozinho para terminar a nossa receita de Go Slam. O limãozinho é bem importante para essa receita, viu? Com a outra parte da massa, nós fizemos um outro Go Slam agora com recheio de frango. Ficou muito bom também, viu? Delicioso! Bom apetite e até a próxima receita. Não se esqueça de se inscrever no canal. 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 Não se esqueça de se inscrever no canal.